É dia de feira, quem quiser pode enxergar A cultura é o todo, o que nós produzimos é a produção e a produção da vida Então desde que a gente produz o alimento, a forma como a gente prepara ele A consciência que o nosso povo já tem de não usar o agrotóxico, por que não usar? Então assim, tudo isso é a cultura sem terra A cultura sem terra, além disso é a produção de poesias, como a gente viu ali A produção de música, as ornamentações maravilhosas que tem na feira E aí Obrigado.